Olá, Rondônia! Como diz a galera, cê estou! Hoje é aquele dia em que a gente fecha a semana Trazendo uma boa entrevista sempre Às vezes eu trago aqui um músico Alguém que mexe com orquestra, que gosta dessa coisa Às vezes um educador Hoje eu vou trazer uma pessoa que está entre essas duas coisas Entre educador e músico Ele coordena, ou já coordenou, uma orquestra enorme Que é a Orquestra da Polícia Militar Não como maestro, mas como comandante mesmo da Polícia Militar E hoje ele comanda as duas polícias Coronel Pachá é o meu convidado de hoje Secretário da SESDEC E ele comanda a Polícia Civil, a Polícia Militar E tem mais uma série de funções Mas principalmente, acho que a melhor função Para quem comanda uma secretaria dessa É trabalhar com a educação Educação para jovens que estão na área de risco E educação para o cidadão que não sabe direito quem é a Polícia É a nossa oportunidade de conhecer um pouco mais aqui Quem é a nossa Polícia Muito boa noite, Coronel Muito obrigado por ter vindo aqui Uma satisfação muito grande Antes de que o senhor fale qualquer coisa Eu quero lhe dizer que quando o senhor foi escolhido Eu não o conhecia Eu o conhecia aqui ontem, salvo engano É a primeira vez que nós tivemos contato Já o tinha visto Mas nunca tínhamos nos falado Mas eu fiquei satisfeito Porque eu sabia que era um governador Que foi coronel da Polícia Militar Que tem uma visão muito própria Trazendo um coronel operacional Completamente operacional Eu disse assim Eu só quero saber como é que ele vai ficar agora Tirando a farda e ficando de paletó e gravata E é essa a primeira pergunta que eu lhe faço Como é que você está se sentindo de paletó e gravata Muito boa noite, obrigado Boa noite, Léo Boa noite aos telespectadores Muito obrigado pelo convite É uma satisfação poder estar aqui com você novamente Pela primeira vez A gente se viu ontem novamente É verdade Nós nos vimos ontem, né? Mas é uma pergunta interessante Porque primeiro, em primeiro lugar Eu não esperava Por mais que as pessoas não acreditem Eu não esperava estar na função que eu estou hoje Fiquei sabendo Recebi o convite Com muita honra Do nosso governador Coronel Marcos Rocha Uns três ou quatro dias antes do Natal Só tive três dias úteis Para pensar em Em alguma coisa Sobre a segurança pública Morde uma coxa de peru E diz assim E agora o que é que eu faço? Foi mais ou menos assim Foi mais ou menos assim Mas É, a gente sempre foi uma pessoa Que trabalhou na área operacional Mas a gente já estava Eu já estava Desacelerando, digamos assim Para a minha reserva remunerada Que compulsoriamente Viria a acontecer No mês de agosto agora deste ano Então já estava no processo De me preparar psicologicamente Para passar para a reserva Para deixar a farda Então, de certa forma Embora essa missão paga para mim Foi uma grande injeção de adrenalina Me acelerou de novo E eu estou muito feliz Estou muito satisfeito Com a recepção Que nós estamos tendo Não só a polícia civil A polícia técnico-científica E o corpo de bombeiros Muito legal A gente Nós não comandamos Essas instituições Tem o comandamento Que eu respeito E admiro bastante Os quatro E a gente está trabalhando Buscando a coesão Dessas forças Para que junto com os rumos Da segurança E as políticas de segurança pública Do governo Marcos Rocha A gente possa, juntos, melhorar As condições de segurança Da nossa comunidade Você não parece que tem 65 anos E não tem medo, né? Eu queria que você contasse Um pouquinho da sua vida Você é de onde? Esse nome Pachá Eu sempre imaginei o seguinte É lá do Rio Grande do Sul Aliás, eu lhe falei sobre isso Você é gaúcho, né? Não Não, eu sou um carioca Que com três anos de idade Meus pais mudaram para Paraíba Minha educação é paraibana E meu nome José Hélio Cisneiros Pachá Cisneiros Por parte de Avós maternos Espanhóis Filhos de espanhóis Que moravam em Portugal E Pachá É descendência árabe Por parte de avós paternos Quer dizer Você deve ser aquele cara Que estava na função certa Porque espanhol Com árabe Deve dar um sujeito Com um pavio De quase dois centímetros A gente aprende A segurar a impetuosidade Com o passar do tempo Eu já fui bastante impetuoso Quando mais jovem Mas a gente vai aprendendo Vai dando cabeçadas E vendo que a gente não resolve tudo Com o primeiro impulso Hoje a gente pensa bastante E é voltando Para o diálogo Para a coesão Que a gente consegue caminhar E chegar onde Deus quiser Que a gente chegue Isso lhe ajudou bastante Essa impetuosidade Lhe ajudou bastante Na sua linha De oficial Operacional Você sempre foi operacional É, eu sempre gostei Eu sempre gostei De trabalhar na ponta Próximo aos soldados Aos cabos Aos sargentos Aprendi muito com eles A gente quando chega Do exército Tem uma visão Totalmente diferente Do que se faz Em uma polícia militar É um trabalho Nobre Totalmente voltado Para servir Para proteger E eu sou uma pessoa Realizada profissionalmente Graças a Deus Você entrou no exército Aos 18, 19 anos Fez NPR O antigo Núcleo De preparação De oficiais da reserva Quer dizer Na verdade Você é daquele antigo R2 Hoje Reserva de treinamento Reserva tática Eu não sei Tem outros nomes Mas você começa lá Com 19 anos Você ficou quantos anos No exército E aí depois Polícia militar Concurso Exato Nós Depois do Da formação Que foi A gente conta Como os primeiros Dez meses Um ano depois Nós concorremos Durante um estágio Prático A algumas vagas Tivemos a felicidade De ser aprovado E fiquei por Três anos A previsão Era que ficasse No início Daquela época Até nove anos Mas com a mudança Da constituição Em 1988 As regras mudaram De nove Para o máximo De cinco anos E na época Eu percebi Que não ia dar tempo Eu concluía Meus planos Era concluir A faculdade A universidade Eu estudava Administração de empresas E a minha ideia Era sair de lá Já formado Com Buscar Alguma coisa Nessa área Na área externa E com a redução Eu preciso fazer Alguma coisa Que não vai dar tempo Para me formar E prestei Dois ou três Concursos públicos Já de cara Passei Para a Oficial Da Polícia Militar De Rondônia Vim para cá Em 1990 Depois de três anos Como tenente do Exército E aqui Hoje eu já tenho Mais tempo Em Rondônia Do que eu tive Na Paraíba Chegamos juntos aqui E o seu primeiro O seu primeiro Comandante Zímima Era meu amigo pessoal Aliás me faz uma falta enorme Gostava de sentar E conversar com ele Mas aí já era coisa De dois Quase Pré-anciãos A gente já estava Com idade suficiente Para falar das coisas Como se estivesse Olhando para o passado Eu vou lhe pedir um minutinho Eu vou chamar Rondon Cap E queria lhe perguntar Você Quer dizer Você sempre foi Muito operacional E eu não sei Se isso Te levou Para as duas missões Que você participou Mas você vai contar Isso aqui agora No retorno O amor está no ar E o Rondon Cap Especial dos namorados Pode esquentar A sua relação Domingo Tem um Prisma E um Onix De uma só vez No quarto prêmio Serão dois em um Um Prisma Para você E um Onix Para o seu amorzinho No terceiro prêmio Tem mais dois carros Juntinhos É um Voyage Para você E um Fiat Mobi Para o seu benzinho E mais duas Pop No segundo Duas Pop No primeiro E os giros da sorte Rondon Cap Dos namorados Contribua com as APAES De Rondônia E participe Coronel Pachá Secretário da SESDEC É Um polícia militar De terno e gravata É Eu perguntei como é que ele está Ele disse que está bem Mas Ele já me confessou O seguinte Se você tivesse me pedido Eu teria vindo fardado Nada Deixa ela quieta lá Você tem mais pouco tempo Para ficar sem ela Em agosto Você deixa Pendura ela em casa Entra Fica de pijama E adeus viola Acabou esse tempo Vamos falar dessa sua passagem Você tem Tem coisas aqui Da polícia militar Você esteve assim Muito envolvido Porque a estrutura Toda da polícia militar Começa em 82 Mas de uma forma assim É Existe uma polícia militar A partir daí Não existia nem corpo de bombeiro Coronel Esron de Menezes Teve que ir ao Rio de Janeiro Para fazer um curso rápido De coronel Para ser o primeiro coronel Do 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 corpo de bombeiros Nunca foi bombeiro Na verdade E aí É o seguinte Tudo isso aconteceu De forma muito rápida Mas daí A partir daí Muita gente Esteve aqui E contribuiu Para alguma coisa Por exemplo A força tática Que é alguma coisa Que você esteve junto Com isso Essa concepção De polícia cidadã E polícia comunitária Também você esteve lá Junto com isso Esse momento agora De polícia militar E polícia civil Servirem com Integradas Integradas Eu estou vendo aqui A polícia militar Correndo aí atrás Eu tenho um amigo Que está Correndo para fazer Essa coisa Ver se Acerta papel Com a ação Com o BO Essa coisa toda Eu queria que você falasse A respeito Dessas atividades Antes da gente Ir lá para fora Vamos falar primeiro Da farda Enquanto eu estiver Na minha função Eu vou ter a possibilidade De eventualmente Usar a farda E eu faço questão De mesmo Após passar para a reserva Quando estiver junto Acompanhando alguma operação Da polícia militar Com muita honra Matar a saudade De colocá-la de novo Ferro Tem mais um Igual você aqui Pronto Meu amigo ferro Exato E É interessante Antes de responder A sua pergunta Já no início Da gestão A gente teve Um convite Para fazer Participar de uma mesa De debates No Rio de Janeiro Numa grande feira De exposição De equipamentos De tecnologia E na ocasião Eu disse Eu vou fardado Vou fardado Porque Senão vou ser mais um Mais um secretário Entre os outros Cinco Que vão debater Eu vou ostentar Minha bandeira lá E fui fardado Para surpresa dos demais Eu estava lá fardado Tinham outros secretários Generais Outros secretários Delegados Coronéis Mas a gente tem Que levar a bandeira De Rondônia Sempre que possível Para os lugares Onde a gente estiver Beleza Pois é Como você bem falou Uma polícia nova Que agora Esse ano Completa 44 anos Se não me engano E quando chegamos Aqui a poucos anos De existência Havia muito Para se fazer E naquela época Com os parcos Recursos Disponíveis Na rádio patrulha Já se percebia Os pequenos Os pequenos confrontos Começando a acontecer Estavam naquela fase Ainda que existiam Gangues Gangues do trator Gangues O vinho E outras mais Ficaram conhecidas O pessoal deve estar Matando saudade Eu era dela Agora está em casa Não, eu já fui dessa aí Exato São fases Que nós passamos aqui E para evitar isso Essa Uma baixa Uma eventual baixa Na polícia Eu consegui convencer O comandante Do 5º Batalhão Na época Que nos autorizou A fazer uma formação Pequena Então Foram seis Seis pioneiros Que nós tivemos A oportunidade De apenas por 15 dias Fazer um treinamento Diferenciado E juntar Numa 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 equipe Naquela época Existiam aquelas As viaturas Tipo a Grale Que conseguia caber Os meia dúzia Lá dentro Com relativo conforto E o que se Que se dispunha De equipamentos Melhores Na No batalhão De colete De armamento E alguma coisa Que aparecesse De melhor A gente juntava lá Para dar reforço E ajudar Os policiais Da rádio patrulha Que é a essência Da polícia militar E foi algo Que deu certo Que depois Nós recebemos O convite De um outro Colega de turma Coronel Adilson Que comandava O quarto batalhão Na época em Cacoal Adilson E sendo conduzido E sendo conduzido Por pessoas mais jovens E trazendo técnicas Mais modernas E evoluindo De uma forma Que a gente sabe Que agora É só colher o fruto Do trabalho Deles mesmos Vamos dar uma saída Daqui para Aliás Sobre esse assunto Isso aqui Isso aqui vale Um programa inteiro Porque o que vocês Aplicaram De técnicas De abordagem Os famosos Baculejos Naquelas áreas Onde Naquele tempo Nem se pensava Em fazer Mancha criminal Mas vocês já faziam Já tinham ideia Mais pelo feeling Do que por estudo Mas já sei Que ali vai dar problema E chegar lá E fazer o baculejão E esse baculejão Continua funcionando Até hoje E é bom É Os fundamentos Eles não mudam São aperfeiçoados Através de técnicas Mais aprimoradas Mas naquela época A gente não tinha Tecnologia Para nos indicar Virtualmente Onde os crimes estavam Mas existia Um manuseio Dos papéis As estatísticas Já existiam E isso direcionava As ações E hoje Isso é feito De forma Científica Científica Já existem Softwares Que podem predizer Onde é que os crimes Vão acontecer E isso A polícia militar Já está Desfrutando Dessa tecnologia E tem trabalhado Muito bem Nesse sentido Vamos para Moçambique E para Timor Mas antes Eu vou chamar A Ronda Química Um abraço grande Olha amanhã É dia de fazer Supermercado Supermercado De produtos químicos Produtos de limpeza Você faz na Ronda Química Esquece o resto Vamos lá Ronda Química É o seu supermercado Da limpeza Onde você encontra De tudo Com os melhores preços Da capital Tem desinfetante Detergente automotivo E também utensílios De limpeza Em geral As cestas Você encontra Toda loja Com até 15% De desconto A vista Ou nos cartões E aos sábados Tem um delicioso Café da manhã Para você cliente Ronda Química Está localizado Na avenida Amazona 7708 Bairro Tiradentes E o telefone É o 999-610719 Ou 3533-8261 Ronda Química Vem conferir Boa noite Na semana que a gente Está falando aqui De possibilidade De criar uma moeda única Brasil e Argentina Isso vai dar Um bochicho Que não tem mais tamanho A gente aproveita Para falar a respeito Daquilo que o Brasil Já faz O Brasil Teve durante muito tempo Tem uma escola De embaixadores Que é o Itamaraty Que sempre foi respeitada No mundo Tivemos um momento Há pouco tempo Meio de baixa Mas está voltando E com força total Tomara que continue sendo Aquilo que sempre foi O Instituto Rio Branco Respeitado em todo o Brasil E o Brasil começou A participar De ações Lá fora E o Brasil Sempre foi muito bom Nós tivemos Uma participação Na Segunda Guerra Mundial Mas as participações De paz Essas aí São até maiores Do que aquilo Que a gente fez Lá na Segunda Guerra E vocês sempre presentes Lá em pelo menos duas Perfeito Em 1994 Nós tivemos A primeira oportunidade Da Polícia Militar De integrar Uma força de paz Na ocasião Comandante-geral Coronel Marcos Braga Para quem eu mando O meu abraço Nesse momento Selecionou Dentre os efetivos Os voluntários Cinco Integrantes Comandados pelo Capitão Costa Na época Mas Tenente Derzete Tenente Pachá Sargento Vidal E o sargento Moreno Que faleceu Já inclusive E nós tivemos Essa oportunidade Mas na ocasião Foi interessante Que a gente As Nações Unidas Ainda não exigiam O inglês Como A proficiência Se tivesse Bem Se não tivesse Era uma necessidade Põe a coragem Na época Eles precisavam De falância Na língua portuguesa Para alguns países Missões em alguns países E não existia Com abundância E nós tivemos Essa oportunidade De ir Mesmo sem falar inglês Mas Por outro lado Isso foi uma grande Desvantagem Porque por não falar inglês Na ocasião A gente pegava As piores missões Eu fui parar Num lugar Que não tinha energia Não tinha água potável Não tinha moradia Em condições Era tudo chão batido Não tinha telefone Como se chama na casa Era RPP Não vou evitar Palavras Que traduzem Com mais Propriedade As condições Que eu vivi Não Eu voltei de lá Nove quilos mais magro Mas foi uma Grande experiência de vida A gente poder Ajudar pessoas As pessoas necessitadas E dar mais valor O que a gente tem aqui O Brasil Apesar de tudo Ainda é um país Afortunado É verdade E o inglês Como é que você fez lá Na base do É A gente vai Vai aprendendo Na marra Na época Com manuseio De dicionários Na mão E tal Não existiam ainda Não existia Translator É As tecnologias de hoje Celular Muito menos Se tivesse também Não ia pegar Naquela onde eu estava Mas enfim A gente foi se virando E percebendo Que não era tão difícil Então Ao retornar Eu decidi estudar inglês Alguns anos depois Mudaram as regras Começaram A exigir A proficiência E eu tive a oportunidade De voltar E ver se aquilo Era verdadeiro Verdadeiro Aquela Máxima Dessa vez Eu falando inglês Será que eu vou me dar melhor E deu tudo certo Eu passei na prova E fui para o Timor-Leste Em 2003 Fiquei lá Quase um ano E retornei em 2004 Já Fui o comandante Do contingente brasileiro Lá De policiais Aí já Mudou de figura E voltei a pedido Eles queriam que eu ficasse Voltei a pedido Porque estava muito distante Já A família estava precisando E meus filhos Estavam numa idade Que precisavam de mais atenção Estava exigindo muito Da minha esposa Você tem quantos filhos Pachá? Eu tenho três Um no primeiro casamento Cheguei casado E me separei E Tenho umas dois Dois filhos Um com 21 E uma menina com 29 Com 20 E o mais velho? 32 Já tenho um neto Belo amor de Deus Você está com 52 anos 52 anos Quer dizer Acaba que começa novo Tem isso né Eu tenho 8 netos Estou com 70 anos Tenho 8 netos Também comecei Parabéns Isso é muito bom né Muito legal Neto é outra história Bom De lá para cá Você fez o curso Você se graduou em inglês Em letras Eu concluí o curso de letras Quer dizer Você está com a grande possibilidade De na hora que deixar a farda Quer dizer Não sei qual é a sua pretensão política Mas já está empregado aí Como professor de inglês Que está faltando Tem muita necessidade De professores de inglês Eu cheguei a dar aula Os sábados Mas eu não aguentei O Rojão não Tem que reconhecer Tirar o chapéu Os professores Não é fácil não Pelo menos conciliar Com as outras atividades E o pior São os bastidores Correção de provas Correção de exercícios Preparação de aula Preparação de aula A gente tem que estudar mais Para não fazer feio É verdade Tem que saber muito Para fazer o necessário Tem que estudar muito Para fazer o necessário Eu cumpri aquele semestre De cursinho lá E agradeci E voltei para a minha área Como é que é essa nova estrutura Da SESDEC Eu queria que Eu preciso falar Você falou aí A respeito de tecnologia Da falta Que você não tinha Aquilo que você não tinha A falta que ele fez A falta que faz o inglês A necessidade que você tem De melhorar A corporação A gente já tem hoje curso Que foram dados aqui Pela UNIR Boa noite professor Sebastião Nery Que esteve à frente Desse projeto Enfim Formando profissionais De segurança E eu queria falar A respeito desse assunto Mas antes eu queria falar A respeito de algo Que vai acontecer agora No final de semana Feira Gastronômica Vem aí A feira de gastronomia E negócios Dias 6, 7 e 8 de junho No SESI Várias empresas Do segmento de alimentação Estarão expondo Seus produtos e serviços Conheça as novidades E oportunidades disponíveis Para o profissional Da gastronomia Haverá praça de alimentação E aula show Dias 6, 7 e 8 de junho No SESI Muitas oportunidades Para visitantes E expositor Coronel Pachá Esse desenho Dessa SESDEC Primeiro Ele já existia Tem um determinado momento Que a gente tem Uma SESDEC Comandada por Alguém que era Que foi Inclusive Policial militar Depois Polícia Federal Que foi o Bersa Mas Havia ainda A necessidade De você fazer Esse Eu não posso Eu vou usar a palavra Que me ocorre Ajuntamento de polícia Porque na verdade A gente tinha uma polícia E outra polícia E as duas Até se conflitavam Mas Juntar Essas duas forças Que são Diferentes Era trabalho Assim Para quem Tem que ser do ramo Não Não Veja bem Depois do Do Bersa Que fez O trabalho dele Nós tivemos O Doutor Reis Tivemos O Depois Eu acho que O Coronel Caetano Coronel Caetano É Acho que só E o Coronel Jobim Mais recentemente Isso Todos construíram Fizeram a sua parte Deram a sua cara A SESDEC E Essa integração Ela sempre foi uma busca Ela Hoje ainda existe Alguns pequenos conflitos É normal Mas Tudo depende Da Digamos assim Da vontade Do comprometimento Dos profissionais Em quererem Buscar resultados Então Eu acho que Parte do princípio De sentar E dialogar Nada Pode ser decidido De forma Impositiva Ou que venha A favorecer Uma força Em detrimento Da outra Então Nós estamos buscando Realizar Essa gestão Buscando a coesão E o diálogo Para que a gente Ao decidir Não venha Trazer prejuízos Grandes Para uma determinada Força Seja ela Para o civil Para o ser militar Ou até mesmo O corpo de bombeiros Porque Vai por similaridade Algumas coisas Para o corpo de bombeiros Assim como Para a Politec Com a Polícia Civil Então a gente Está tentando Existem pequenos Conflitos também De interesses Da Politec Com a Polícia Civil Mas no fundo Quando a gente Senta E que Começa a pensar Que a população Não tem nada a ver Com isso E que quer resultados Aí a gente Começa Com essa Com esse discernimento A chegar A encontrar soluções Para os problemas E os conflitos Diminuem E Eu estou muito satisfeito Com a Possibilidade de resolução Que nós estamos encontrando De pequenas coisas Que estavam travando A execução Dos trabalhos Das polícias Com relação a Estados Unidos Eles têm Eles têm ainda Problemas desse tipo A agregação Das duas forças Tem A gente percebe isso Mas eles têm Algo diferente O bombeiro Não é militar O bombeiro É basicamente civil É uma ação civil Uma ação de cidadãos E a Polícia Militar E a Polícia Civil Ainda tem seus problemas Mas já Muita coisa Foi resolvida Um dos casos Que a gente percebe Nos Estados Unidos É que há uma Gradação Das funções Tanto da Polícia Civil Como da Polícia Militar Mas eles Vêm buscando Fazer com que Toda pessoa Que integre A Força Fardado Ou não Fardado Ele tenha Mais ou menos O mesmo andamento A mesma progressão De carreira Isso vai ser possível Sim ou não No Brasil? Bom, eu não tenho Conhecimento aprofundado Sobre o que o senhor está falando Com relação Aos Estados Unidos Talvez isso Num futuro Distante Possa acontecer Hoje Eu não Enxergo A curto prazo Essa A integração Nesse ponto De mesclar Chamar um detetive De tenente Por exemplo Alguma coisa assim Não, mudança de nome O senhor falou Por exemplo De bombeiro Que o bombeiro lá É mais civil A diferença Que eu vejo maior É a forma De contratação Aqui Já existem Existem casos De policiais Com conduta desvirtuada E que Após a conclusão Do processo Ele é Exonerado Ele é afastado E A justiça Manda retornar Então é diferente Nós estivemos Na Colômbia Na época De governo No governo passado Estudando como é Que eles trabalham lá Como é que eles conseguiram Melhorar as condições De trabalho Uma coisa que Me chamou a atenção É que eles demitiram Quase 20 mil integrantes Por corrupção Não que nos chamou a atenção A quantidade de corruptos Mas a facilidade Em resolver Em resolver o problema Nós aqui Às vezes temos que lidar Com maus policiais Que continuam denigrindo A imagem Seja da polícia militar Ou da polícia civil Ou de qualquer outra Instituição Que exista Então são As condições De integração De acesso A instituição São diferentes Isso causa Dificuldades Para a gente Mas a integração Em si Depende das pessoas Não depende De farda Até porque A própria formação Da polícia civil Ela tem Tem uma hierarquia Eles usam Uniforme Você falou Nos Estados Unidos Eu lembrei Eu tinha um amigo Daquela Da guarda civil Espanhola Eles são civis Mas tem uma estrutura Totalmente hierarquizada Com respeito À disciplina Então Nós temos Herdamos Do exército A polícia militar Temos um regulamento Similar Também Mas O que define tudo É o querer Das pessoas Que vestem Os seus uniformes Vestem as suas fardas Sejam elas Caracterizadas Como civis Ou não Mas o ser humano É que é o responsável Pelas ações Interessante isso Lá no Japão A gente tem Coisas similares Na Inglaterra A gente tem A polícia Que não usa Não usa armamento Quer dizer Tem de tudo Existem Existem N possibilidades Mas eu queria sempre Para fechar esse quadro aqui Antes de chamar Javier Agip Dizer o seguinte Que a polícia Independente Do que quer que seja Na verdade É um cidadão Como eu Como você Que se dedica A um tipo de função Que não é muito fácil E que normalmente Usa uma farda Que nos distingue São outras coisas Não a farda A farda Tem policial militar Que de vez em quando Precisa se travestir De civil Ou Para fazer O policial velado O soldado velado Eu vou falar de jipe O carro que tem alma O carro que está esperando Por você Nesse final de semana Lá na Raviera Vamos lá? A Raviera apresenta Para você Condições imperdíveis Para você ter Pelo seu jipe E assumir o controle De novas aventuras Renegate Esporte A partir de 77.990 Mais taxa zero E tem mais Super avaliação No seu usado E você Produtor rural Tem ainda mais condições Olha esse Compass Limited Por apenas 122.590 Desconto exclusivo Para produtor rural E pessoa jurídica E a Raviera Também tem condições Especiais Para a PCD Compass Esporte Mais do que adequado Para você viver Suas aventuras Por apenas 98.900 Lembrando Que é condição Exclusiva Para a PCD Aproveite as condições Exclusivas Preparadas Para você Não perca a oportunidade De sair de jipe Isso não é um SUV Isso é jipe A Raviera está localizada Aqui na Avenida Tiradentes 3333 E para mais informações Ligue 2182-1600 Lembrando que Essas ofertas São válidas Para todas as concessionárias Do estado de Rondônia Chip É aqui na Raviera Vem já pra cá Coronel Pachá É o meu convidado de hoje Secretário da SESDEC Hoje É porque é o seguinte Eu sei que o Pachá Virá aqui mais vezes Eu estou explorando Um pouco mais Da sua vida pessoal Até porque é uma pessoa Que pouca gente conhece É um homem Que trabalhou aqui Trabalhou Passou um ano lá em Timor Quanto tempo lá em Moçambique Moçambique Sete meses Sete meses Basicamente Dois anos fora É foi sete meses Porque a missão Chegou ao final Todos foram desmobilizados Você foi também aqui Trabalhou aqui também Na fronteira Em Guajaramirim Não sei exatamente Quanto tempo Quer dizer Dois anos e dois meses Eu comandei o sexto batalhão Dois anos e dois meses Grande experiência de vida Meu abraço aos guajaramirenses Onde eu deixei muitos amigos Dentro e fora da polícia Eu também Gente muito boa Agora Você tem mais uma Tem uma outra ação Que você fez lá fora Eu não sei Eu não sei tudo Que você fez Mas eu sei por exemplo Que você esteve na China Para fazer o que Pelo amor de Deus No Timor Leste Nós trabalhamos Na unidade de intervenção rápida Que seria o equivalente A tropa de choque Aqui de Porto Velho E lá dando treinamento Os chineses me observaram E naquela ocasião Não sei se você se recorda Iniciavam a intervenção brasileira No Haiti E depois da imposição da paz Que foi feita pelas forças armadas Do Brasil Ia se iniciar a manutenção da paz E os chineses estavam mandando Os 100 primeiros policiais chineses Para um território totalmente diferente Do que eles estão acostumados lá E com bairros Com condições muito peculiares A algumas localidades do Brasil Muito diferente É, mas eles não sabiam como atuar Eles queriam Algumas instituições Como patrulhar Em áreas de risco A pé, embarcado Enfim Eles me convidaram Eu também tenho um curso De operações especiais Tinha trabalhado na COI Por muitos anos Hoje é o Bob E Por conta disso Eles me levaram para a China Passei uma semana lá Em novembro de 2006 E dei um treinamento lá para eles Durante todos esses dias Para os 100 primeiros policiais chineses Que foram para o Haiti Em inglês ou em mandarim? Era em inglês, claro Eles traduziam para o mandarim Traduziam na hora Traduziam para o mandarim, é E que tal essa É interessante Porque A gente vai achando que Que na China A gente ia encontrar Super policiais Mas foi o contrário Os policiais Eram muito carentes De técnicas Eles também trabalham Desarmados Eles trabalham só com bastão e rádio Os índices de criminalidade Lá são muito baixos E isso facilitou Porque eles ansiavam muito Por técnicas E pelos conhecimentos Que a gente tinha Para compartilhar com eles Mas essa foi a visão Que eu tive E aluno é aluno Em qualquer lugar Apesar da disciplina Depois que eles Soltaram um pouquinho A gente de vez em quando Tinha que chamar a atenção também Porque é tudo igual Aluno é tudo igual Me diz uma coisa Você esteve aqui em Guajaramirim É uma Trabalhar na fronteira Você está em permanente contato Com um país Que é problema Não o país Mas que tem um problema Que nos afeta profundamente Que é o desvio de armas O desvio de mercadorias O contrabando de armas De entorpecentes Enfim E isso aí traz uma série De outros problemas Nós falamos um pouco antes Aqui a respeito Da questão da tecnologia Trabalhar naquela situação Que você trabalhou lá É realmente Inumano É algo que Ultrapassa qualquer Pensar Hoje você tem alguma coisa De tecnologia embarcada De Produzir um planejamento Mas falta muito Como é que é Essa fronteira Que você conhece tão bem Bom, vamos falar da fronteira Que nós temos hoje Nós temos uma fronteira Com 27 municípios e distritos Destes aí Nove Estão na linha de fronteira É interessante A gente Falar sobre o assunto Porque as pessoas não sabem Existem Em andamento Uma aplicação de recursos Na ordem Ao final Vai chegar 13 milhões De reais Voltados para Comunicação Comunicação digitalizada Que ao final Dos trabalhos Vão permitir Que a comunicação Seja realizada Entre Vilhena E Guajaramirim Fazendo A triangulação Com o centro Integrado de operações Em Porto Velho Perfeito Em princípio Salvo engano Nós vamos abranger Nesse primeiro momento 12 Desses municípios e distritos Nesse primeiro momento Você fala em quanto tempo? Durante esse ano Esse ano? É Durante esse ano Mas que nós intencionamos Até o final da gestão Conseguir estender Para os outros municípios Restantes Dentro da fronteira Porque As condições São precárias Nesses locais Para trabalho Os vazios Demográficos são enormes O policial Precisa ter condições De comunicação Seja para pedir Um reforço Seja para Durante uma operação Praticamente Propriamente dita Até um acidente Que eu possa Eventualmente ocorrer Pedir um apoio Uma viatura Que quebra Então As comunicações Elas são Deficientes hoje Mas Ao final Dessa Aplicação Desses recursos Nós vamos ter Essa Tecnologia De comunicações Disponibilizadas E mais importante Digital Criptografada Que vai impedir Que nossas comunicações Sejam interceptadas Como é que vai ficar A relação nossa Com essas comunicações Eu sei que vocês vão ter aqui Por exemplo O apoio do Sivan Anticipan Que é uma mão na roda Para tudo que a gente faz Como é que vai ficar isso Para disponibilizar Para aquele país Que não nos seja hostil Porque se você fizer Somente o lado de cá Colocar o muro Não literal Mas E não dar acesso A essa comunidade Que está do outro lado A coisa Se complica bastante A integração De policiamento Do lado brasileiro Com o lado boliviano Ela só existe Diplomaticamente Na prática É muito difícil A não ser Numa operação Que seja realizada Simultaneamente De ambos os lados Então a gente Trabalhando Não se comunica Com o boliviano Não tem Isso não vai interferir Em nada E dando continuidade A essa extensão Das comunicações Nós também Pensamos Planejamos Em estender Essa mesma tecnologia No eixo da BR Que é outro problema Que nós temos A gente Durante um deslocamento Uma operação Que seja afastada Da sede A gente perde A capacidade de comunicação Seja por celular Muito menos Por rádio Se nós tivermos A comunicação No eixo da BR Via rádio A gente tem mais segurança Para o policial Trabalhar Para o policial Prestar socorro E proteger A nossa comunidade Você não vai precisar De rede física Somente rádio mesmo Não Vai precisar De antenas Aí que está O grande problema O grande problema Que requer recursos Mas Há uma previsão De investimento De disponibilização De recursos Do governo federal Voltados Para os estados Justamente direcionados Para investimentos E fica A critério Dos secretários De segurança Esse planejamento Racional E dentro das necessidades E eu acho que Uma das prioridades Que nós temos hoje É estabelecer As comunicações Porque é uma forma De valorizar Quem está na linha De frente Quem está combatendo O perigo Diariamente 24 horas por dia E que precisa Não ficar isolado Eventualmente Quando precisar Nós tivemos Uma redução Base 2017 Mas eu sei Que ela vem Caindo De índice De homicídios 22% Foi o número De 2017 Eu acompanho Muito isso Porque aliás Eu acho que todo mundo Deveria acompanhar O mapa da violência No Brasil Deve estar presente Na cabeça De todos nós Então Há uma redução Disso Sem Esse aparelhamento Que você tem Aí agora Sem a tripulação Sem os veículos Vandes Que foram tão falados Na época Da presidente Dilma Sem nada disso O que vocês estão fazendo Antes de falar isso aí Eu quero falar Para você Que gosta de carro Que tem carro E que se preocupa Com a sua segurança Que é o CR3 Centro Automotivo Está esperando por você Aproveita Sábado amanhã Faz uma visita lá Ah, meu carro está bom Vai lá Vai conhecer Você vai ver Se uma hora Você precisa Já sabe onde é que está A CR3 Centro Automotivo É um lugar completo Para você trazer o seu carro Aqui você encontra Profissionais capacitados Para resolver o seu problema Carlos E tem preço especial Para limpeza de bicos E também Alinhamento e balanceamento Exatamente Limpeza de bico A partir de R$ 49,90 Alinhamento e balanceamento A partir também De R$ 49,90 Também tem preço especial Para bateria Isso Bateria estrada Qualidade ele é De 60 amperes A partir de R$ 180 E olha Não para por aí O pagamento aqui Também é facilitado Todos os serviços Carlos E até 5 vezes no cartão Exatamente Serviço Precisa alinhar Balancear Se tiver algum serviço a mais Tudo e até em 5 vezes no cartão Não perca tempo E traz já seu carro para cá CR3 Centro Automotivo Está localizado aqui Na José Vieira Caula 4711 Próximo à Caixa Econômica Federal E o telefone Para mais informações É o 99203 2626 CR3 Centro Automotivo Está aguardando a sua visita Vem já para cá Coronel Pachá A gente chega ao quarto bloco De um programa Que eu gostaria que tivesse O dobro do tempo Porque tem muita coisa Para a gente falar Sobre segurança Eu deixei uma pergunta A respeito do índice De criminalidade Que vem caindo Ora, se vem caindo É porque muita coisa Está sendo feita Ou então está ocorrendo Algum milagre Porque aqui do nosso lado Nós tivemos problemas Em Roraima Acre Amazonas Pará Maranhão Lá mais para o Nordeste Rio Grande do Norte Ceará Na Bahia Bom, nós ficamos cercados O que houve Que a gente ficou Numa ilha De, digamos assim De paz Não a paz que a gente quer Mas uma paz Que chega a esse A esse momento Que a gente tem aqui De queda Do índice de homicídios Trabalho Trabalho Muito esforço Das instituições Uma análise Grosseira Sobre isso Há muito tempo Não muito tempo atrás Mas um certo tempo atrás Nós não tínhamos Viaturas locadas Nós tínhamos Uma carência Muito grande Hoje De certa forma As polícias Militares Civil Estão bem Nós temos viaturas Nós temos coletes Nós temos armamento Nós temos munição Nós temos comunicação Apesar de não ser digitalizada Mas funcionando Nós temos rastreamento Nas viaturas Para localizar o policial Dentro da área Quando possível Para mapear Onde ele esteve Onde ele poderá estar Esse controle é possível Nós temos softwares Que possam indicar O local onde O policiamento Deve ser empregado Isso está sendo feito Pela polícia militar E nós temos Uma tecnologia embarcada Que facilita o trabalho Facilita Durante uma abordagem Fazer uma consulta Sobre aquele Que está sendo abordado Sobre o veículo Que está sendo Abordado naquele momento Então É esforço De muito trabalho De muito Comprometimento Das forças Hoje O que eu tenho Feito nesse pouco tempo De gestão É buscado conhecer As diversas tecnologias Disponíveis Porque nós não temos Tecnologia Auxiliar Para trabalhar Paralelamente Com a execução Do trabalho Grosseiro Manual Que está sendo feito Pela polícia militar Na aplicação da lei Nas ruas E para nós Verificarmos A viabilidade De custo-benefício O que é que mais É possível E melhor Pode trazer resultados Para Rondônia Nós estamos Nesse aspecto Um pouco Atrás A quem De alguns estados Que já tem Videomonitoramento Inteligente Sendo executado Como na Bahia Como no Ceará O cercamento Eletrônico Da cidade Que é algo Que eu acredito Como essencial Que nós precisamos fazer Tão logo Seja possível Para que a gente Possa reduzir Esse índice Alto Relativamente alto De roubo de veículos Que nós estamos tendo Enfim A gente está Buscando Dar mais Esse suporte Tecnológico Para que os resultados Sejam ainda melhores Bom Com relação As forças Com quem você interage Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal Ministério Público Que eu acho Que se não tiver do lado É um atrapalho Na vida E eu sei Que vocês estão Sempre ali juntos Com o GAECO O GAECO hoje Com a operação Na rua Enfim Tem muita coisa aí Mas especificamente A nossa Aeronáutica Exército E Marinha Como é que é o relacionamento De vocês Antes disso Eu queria dizer o seguinte Quando eu falei Que você está no ponto Para fazer Para se tornar Professor Lá Depois que você Deixar a farda Eu queria falar Que você também Que está aí Que já tem uma graduação Pode fazer a mesma coisa Ah, eu sou engenheiro Mas eu gostaria De ensinar Engenharia Então é o seguinte Dá um pulo Na faculdade católica E pergunta Como é que você faz O mestrado Em pedagogia Olha lá A partir daí Você já está Com o caminho aberto Não quer mais Meter a mão na massa Nem falar de cimento Nem nada disso Pois é Ensina o pessoal Como é que faz Faculdade católica Venha fazer direito Ou psicologia Na faculdade católica De Rondônia Você pode cursar direito Na instituição Que mais aprova No exame da ordem Dos advogados do Brasil Em Rondônia A católica agora Também oferece O curso de psicologia Que o objetivo É formar psicólogos Comprometidos Com a ética E com a promoção De saúde integral Da pessoa humana Isso mesmo Venha estudar direito Ou psicologia À tarde E ganhe 50% De bolsa rotativa Nossos cursos Tem notas de excelência No MEC Professores altamente Qualificados E ótima localização As provas Serão no dia 16 de junho Escreva-se no site www.fcr.edu.br Ou ligue no 3301-7288 Lembrando que você Também pode Entrar na faculdade católica Sendo portador de diploma Com a sua nota do Enem Ou também através De transferência De outra instituição Qualidade e inclusão social É na faculdade católica 12 anos com você Antes que eu me esqueça Você vai ter agora Com essa saída Desse pessoal Para a aposentadoria Porque passou aí Agora a lei da transposição O pessoal tem muito pouco tempo Vai ser uma enxurrada De gente que vai sair Principalmente Delegados O pessoal da civil Como é que você vai fazer Para suprir isso aí Porque não vai dar tempo De fazer Concurso público Impossível Não é impossível Está muito Está muito em cima Vai buscar a gente Lá fora ou não? Lembrei de um De um colega Mas eu não vou Não vou comentar aqui Sobre ele não Mas nós temos Projetos da Construído junto Com a polícia civil A gente está pensando Já agora Já Já Para o segundo semestre Tão logo Seja possível A gente viabilizar A contratação De estagiários Que possam Auxiliar os delegados Porque a partir Do momento que diminuir O número de delegados Vai aumentar A gama de trabalho E é possível Que a gente Emplaque Esse projeto Da possibilidade De contratação De estagiários Para não só Para a polícia civil Como também Para os peritos Para que eles possam ter Um pouco mais de facilidade Para trabalhar E não se acumulem Os inquéritos Em decorrência Dessa diminuição Ainda maior De delegados Que possam Porventura Se aposentar Por conta da transposição Isso me leva Para a pergunta Que eu deixei Que era o relacionamento Com as forças armadas As forças armadas Principalmente As forças armadas E a polícia rodoviária A polícia federal Eu vou dar um recado Aqui de Hotel Caramuru E volto Para você me responder E a gente encerrar Você me lembra da pergunta Você não esquece Não É sobre É sobre O relacionamento Com as forças armadas Você não esquece Eu sei disso Precisa se hospedar Na capital rondoniense Não pense duas vezes Venha primeiro No Caramuru Hotel Onde você se hospeda Com conforto E qualidade Aqui é servido Todos os dias Um delicioso Café da manhã Que já está incluso Na sua diária Eles estão com 10% de desconto Nos quartos individuais Ou duplo casal E o quarto Com três camas De 234 reais Você só vai pagar Apenas 169 reais A diária Lembrando que Todos os quartos Possuem centrais de ar Televisão E frigobar O Caramuru Hotel Também possui Estacionamento próprio Que dá mais segurança Para você E para o seu veículo E o Hotel Caramuru Está com promoção Quartos decorados Para o dia dos namorados Faça já A sua reserva Gostou né Então venha conferir O Caramuru Hotel Está localizado Na avenida Jorge Teixeira 1665 Entre Pinheiro Machado E Quintino Bocaiuva Telefone para mais informações É o 321-6448 Ou o WhatsApp O 993-29-6563 Se hospede com conforto E qualidade No Caramuru Hotel Pachá Como é que você faz Para pedir apoio Lá para o General Leal Da 17ª Brigada Bota a farda E vai lá Como é que você faz Para ir falar Com a Polícia Federal Dar um pulo Lá na Polícia Federal Ou esse relacionamento É muito mais fácil Do que eu imagino E lá na aeronáutica Me empresta um avião Como é que é assim Hoje o WhatsApp facilita Opa Vocês estão lá integrados Fiz propaganda Aqui no fabricativo Isso é a melhor coisa Do mundo Uma grande versão Pois é O General Leal É um grande parceiro É verdade E as palavras deles Eu não esqueci Quando eu não puder Mandar o efetivo Com você Eu disponibilizo A logística Então Já estamos Planejando Mais uma grande Operação Em breve Vai acontecer Uma operação Integrada no Estado Que você não vai me falar Onde é que vai ser Lógico Nem quando Nem pode Nem nada É assim mesmo Tem que ser dessa forma Mas é um grande parceiro A aeronáutica É um pouco mais Raro a gente precisar Mas sempre que nós precisamos Foi um suporte logístico Para a execução de custos Eles sempre disponibilizaram Seja o stand Seja um veículo Sejam mochilas Coisas que a polícia Normalmente não tem Mas eles estão sempre Dispostos a ajudar A capitania dos portos Também Se precisar Eu tenho certeza Que a gente pode contar E da mesma forma A polícia rodoviária A polícia federal Nós estamos Buscando Trocando informação Tem algumas tratativas Para a execução De convênios Que possam facilitar Esse relacionamento Ainda mais Hoje a polícia militar Principalmente Absorve algumas demandas Em terras Da União Que normalmente seriam Destinadas para a polícia federal Então a gente está buscando E tem um relacionamento Muito bom Passar Selva Selva Muito obrigado pelo convite Prazer muito grande Aparece quando você quiser Falar de segurança É a gente falar daquilo Que todos nós Temos necessidade Vocês inclusive E se não contar com você Cidadão A polícia não pode funcionar Não A polícia cidadã Envolve isso A polícia comunitária Envolve isso É a participação do cidadão Como se policial fosse Segurança Não é só coisa da polícia É nossa Boa noite Bom sonho Bom sonho Ótimo final de semana Segunda-feira A gente se encontra aqui Com a mais Programa Léo Ladeu Fiquem com Deus Tchau, tchau Gostei Tchau, tchau 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 Tchau